Fala, minha galera. Bom dia, minha turma. Galera, eu não tô aguentando, não, velho, gravar com o velho assim, com os dentes assim, não. Assim, é... Eu tô me segurando, velho, na moral, do lado do lado. Cada mania feia que ele vem fazendo, é cada... Meu irmão, na moral, velho, tá sendo difícil. Eu tô me segurando, mas a galera pergunta... Como é que tu aguenta, mano? É, não rir, bicho, tá sendo difícil. Quando eu vou dar uma risada, eu... Eu fingo que tô chorando de emoção. Galera, se inscreve no canal, turma. Dá essa moral aí pra gente. Sabe que os conteúdos que a gente faz aqui é diário pra vocês. Então dá essa moral, se inscreve no canal aí. O que é que vai rolar hoje? Meu amigo Keké, que faz belly. Vocês sabem que o véio... A véia já tá com outros pretendentes. Então a única esperança do véio é belly. E belly vai revelar o segredo dela pra ele hoje. Então, meu amigo Keké, Clésio vai aos portos. Tamo junto, Keké. Então vou lá no vovô. Como se belly já estivesse chorando. Vou deixar ele lá e filmar escondido. E ela vai revelar o segredo pra ele hoje, véi. Ou seja, só bomba. Pronto, galera. Pedi pra Keké ligar. Coisa de avançar. Olha já, olha. Olha que galo gordo. Oi, 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 oi. Pronto. Keké? 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 Oi, eu vou chorar por mais de quem, mas não vou chorar por mais de quem. Pode chorar por mais de quem. Por que que eu vou chorar? Porque tu quer revelar pra ele o segredo. Tu quer revelar pra ele o segredo. Não aguenta mais. A gente vai chorar. Comi sim? Eita, pô. Mas, olha, tu só vai... Ué, tu só vai revelar o segredo pra ele depois que eu mostrar o vídeo, tá? Vai, vai, vou chegar lá. Vai, fica chorando, chorando. O que foi? O que foi? O que foi, Belly? É, Belly, tá chorando. Chorando, aquele gordinhado pra mim. O que é isso? O que é isso? O que é isso que ele tava gritando? O que foi? Eu vou lá com ela. Acho que é complicado. O que foi, Belly? Baixa aí, vovô, um pouquinho. Foi boa, foi? Foi boa, deu um sinal. Empatou com a Argentina. Empatou com a Argentina? Empatou. Carabia, pô. É, um sinal, é. Quem é aquela que vem? Tome, ela tá chorando aqui, a menina. Tome que eu vou ver o jogo ali, vá. Fale com ela. Alô, alô. Oi, Belly. Bom dia, minha linda. O que foi que aconteceu, minha linda? Tome que eu vou ver. Nossa, você tá falando de colente, quer que tá lá, amor? Não, é porque eu estou chocando uma fruta aqui, aí está assim. Você viu a minha foto, deu com chapa? A chapa fica bonita. Obrigado, minha filha. Muito obrigado, minha filha. Não, não, é bom a gente saber. É bom a gente saber. Pera aí, viu? Pera aí, viu? Eu boto 200 quilos e não cola ainda. Você está chupando um osso? Não, era uma manga que eu estava chupando. Uma manga. Ah, sim. Você estava chupando um osso assim. Não, era uma manga. Era uma manga que eu estava chupando. Você me diga, minha filha. Você está chorando por causa de quê? Hã? Essa manga não acaba não, hein? Não, é porque eu estou com o caroço dela na boca, sabe? Aí é bem gostosinha. Mas pode dizer, minha filha. Pode dizer. Está acontecendo algum problema com você, é? Olha só, amor. Eu tive que viajar para... Eu tive que viajar, sabe? Esses dias eu vou para o Brasil. Hã? Sabe? Esses dias eu vou para o Brasil. Eu vou para a Irlanda do Norte. Para a Irlanda do Norte? É, eu estou dando a noite. Você deve ser longe que sua gota, né? É longe de um, não, um 10 dias de viagem. Ah, Maria. Ah. Eu quero, eu quero, eu quero, mulher. Eu não moro, eu estou chorando, eu estou chorando. É porque eu quero enviar um segredo para você e não aguento mais. Pode dizer, minha filha. Pode dizer, minha filha. Se for negócio de dinheiro, essas coisas assim, agora não aumenta porque o meu dinheiro está tudo pensando. Mas, 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 mas... Depois que nós nos encontrar, o dinheiro sai. Não, 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 não. Isso é o que acontecer? Então, eu quero lhe contar um segredo, porque eu não aguento ficar com ele preso sempre a mim. Eu estava até falando com uma neta. Ah. Ah. Ah, obrigado. Ah, 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 ah. Eu estou falando para sentir um molde aqui no meu pescoço. Agora você pode me molhar, tá? Ah, ah, ah. É, agora eu posso dar umas deitadinhas, né, minha filha. Ah, é bem. Ah, é bem. É. Deixa eu falar. Meu segredo, eu quero contar para você. Ah. Pode dizer, minha filha. Pode dizer, minha filha. Pode dizer sem medo que é, a, 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 aqui é um túmulo. Eu não, não, não diga a ninguém, não. Alô? Mas você, você fala que ficou diferente, assim, que... O seu ente de baixo parece que ficou um pouco... Como é que ficou o passo de... Ficou uma coisa mais linda do mundo, minha filha. Todo mundo está gostando demais. Manetiquim, que não é de, 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 de elogiar nada. Manetiquim gostou. Manetiquim que é Manetiquim. Agora, teve um pessoal aqui na padaria, que eu fui aqui na padaria, sabe? Aí, teve uma velha que disse que eu estava parecendo um Grácula. O Grácula pode estar, é, é, é inveja, sabe? Manetiquim já disse o que é. Isso é inveja. O macho dela não tem os dedos pretos que eu tenho, nem ela. Você, você conhece aquele ator da Globo... Boa! Boa do Arsenal! Oi, minha filha! Ei, desculpe, desculpe, desculpe. Oi, minha filha, pode dizer, pode dizer. Oi! Você conhece aquele ator da Globo, chamado Reinaldo Janiquini? Reinaldo, já ouvi falar, já ouvi falar. O que é que tem ele? Você conhece aquele ator da Globo, chamado Reinaldo Janiquini? Reinaldo, já ouvi falar, já ouvi falar. Me disseram isso. Eu vou olhar para a televisão, quem é isso, coisa. Jair, meu irmão, eu sinto correndo. Deixa eu te falar. Eu tenho um segredo para falar para você. Ah? Eu sei. Eu não sei se eu falo. Fale, minha filha. Fale sem medo, minha filha. Fale sem medo. Fale sem medo. Oi, Tama. Essa manda, essa manda... Olha só. Ah. É, é, é. É. É uma manga rosa. É uma manga rosa. É uma manga rosa. Ah. Eu vou chegar lá. Eu não devia me passar o filme. Vovô, foi gol, vovô. Foi gol. Ei. Ei. Dois a um em cima da jeitinha. Ei. Isso é bom. Eu estou conversando com ela aqui, rapaz. Oi, Bele. Desculpa, Bele. É que... Oi, Mané. Foi gol da Arábia aqui em cima da Argentina. Virou o jogo. Isso é bom para a gente, negócio de jogos. Ela ia dizer um negócio para a gente. Oi, Bele. Você queria falar o quê para o velho? É um negócio que ela vai dizer, Mané. Deixa ela dizer logo, Mané. Olha só. Eu mandei... Eu mandei um vídeo para você. Para mim? Um telefone. Eu... Eu dançando com amigas. Eu sem calcinha, sabe? Eu danço. Olha, Mané. Ela sem calcinha. Hã? Não tem ninguém aqui, não. Só tem eu e ele. Pode dizer. Pode dizer. Eu não sei se eu falo. Você está só vocês dois? Só está eu e ele. É. Eu quero ver esse vídeo. Eu não vi ainda, não. Tu me mandou, foi? Mané, eu acabei de mandar um vídeo para você. Eita. Eu dançando com amigas. Eu dançando com amigas. Eu dançando calcinha para você mostrar para mim. Ah, velho. Agora o bicho pega. Tá bom. Tá bom. Ei, segredo, né? Sim. Um segredinho entre nós, assim... É porque eu sei que você também é bem safadinho. Ela sabe. E eu estou com uma amiga aqui também, tá bom? Pronto. Fala o seguinte. Fala o seguinte. Você... Eu quero o meu coroa. Não, você vai ficar com o seu coroa e a sua amiga fica comigo, né, vovô? Fica, a gente se fala. Para a gente conversar, né, Mané? Para a gente conversar, é. Para a gente conversar, é. Aí tu mandou... Eu acabei de mandar de shortinho, bem curtinho, sem calcinha. Ah, é. É, meu amor. Deixa eu ver. Olha, Tati. É Tati, não. É Belly. Deixa... Deixa eu... Deixa eu ver esse vídeo aqui. Quando eu ver, eu mostro para ele aqui. Cara, eu não vou nem assistir mais o jogo. Não quero mais nem saber da Copa do Mundo. Não pode jogar, meu amor. Olha. Belly, Belly. Belly. Deixa eu te dizer um negócio. E o segredo. Não deixa eu ver o vídeo. Depois tu fala o segredo. Deixa eu ver logo o vídeo. Não, não, não. Não, não, não. É, tu ligou até a televisão. É, tu ligou até a televisão. Espera aí, Belly. Já, já eu ligo para tu. Vai, cadê? Deixa eu ver. Ela mandou um vídeo, vovô. Mandou um vídeo dela. Ela é uma amiga dela dançando, né? Sem calcinha. Sem calcinha. Sem calcinha. Deixa eu ver se está aqui. Hã? Deixa eu ver onde é que está esse vídeo. Eu já... Olha aqui, olha aqui. Estou baixando. Ela é uma amiga, olha, velho. É... Eita! Cadê, vovô? Olha lá, olha lá. Ela é amiga dela, vovô. Para com isso, vovô. Aqui parece um tarado, vovô. Ah, 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 ah. Calma. Eu não me aguento não, vovô. Calma. Quer ver? Claro que eu quero ver. Claro que eu quero ver, não, mané. Claro. Ela mandou para eu, não foi? Ela mandou para o senhor, vovô. Manda a mulher para eu. Manda, manda, manda a foto dela para eu para ver. Deixa eu ver aqui. Eu acho que era isso o segredo que ela queria. Eu acho que era isso, vovô. Mas uma besteira dessa uma foto que ela... Um vídeo que ela mandou. E não tinha nada demais. Tinha nada demais, vovô. Não é? Será que ela está com algum masque nesse vídeo? Tá, não. Está ela e uma amiga dela aqui. Eu só estou tentando ver aqui. Tu não perdeu essa foto dela, a imagem da foto dela, não. Não é filho de rapariga. Não, está aqui, vovô. Está aqui. Está aqui. Eu não quero nem... Não ia dar nem bomba. Você tinha que ver se fosse uma coisa dessas. Eu vou... Deixa eu procurar aqui. Deixa eu procurar. Espera aí que eu vou achar rapidinho. Deixa. Espera aí. Ah. Achei. Achei, achei, achei. É que estava na galeria aqui, que ela já manda para a galeria. Veja aí, veja aí. Vê só, vei. Repara. Ah. Ela e uma morena. Duas morenas. É mesmo. Já olhava. Já olhava. Oxe, quem está ligando? Será que é ela? Calma, rapaz. Calma, eu tenho que... Eu tenho que... Eu tenho que mostrar logo para o meu sogro aqui. Oxe. Um negócio desse aqui, vovô, a gente não pode perder tempo, não. Não. Eita. Lapa de mulher da gota, mané. Está vendo? Olha. Mané, mané. Oxe. Ô, mané. Oxe. Deixa eu botar um loco aqui, mané, para ver um negócio aqui. Estou vendo um negócio. Espera aí, pera aí, mané. Oxe. Estou vendo. Espera aí, mané. Oxe. Ih, vovô. Espera aí, mané. Espera aí. Ih, vovô. Espera aí, mané. Deixa eu olhar aqui. Estou vendo um negócio aí tão desmantelado. Ih, vei. Mané. Eu vi. Deixa eu olhar aí, mané. Oxe. 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 Que danado é aquele? Oxe. Oxe. Mané. Que danado é aquele, mané? Ela está sem calcinha. Eu vi. Está sem calcinha, mas tem um negócio aí tão graúdo ali, aí, mané. Que danado é isso, vovô? Oxe, mané. Parece que a coisa não está... Vô. Ô, mané. É um caculo. Um caculo no meu colo. É uma ligada. Espera aí. Deixa eu falar com ela aqui. Oxe. Que coisa é aquela ligada, mané? Oxe. Agora... Ih, quase sa... Mané. Saindo, vovô. Mané. Mané. É um gay, mané. É um gay. Meu irmão, velho. É um gay, né, mané? Ela é um gay, né, mané? Vovô, eu não sabia não dessa... Ela é um gay, velho. Ela é um gay. Será que queria contar esse segredo para o senhor? Ele estava com vergonha, velho. Mas o senhor tem algum preconceito? Alguma coisa assim? Não, eu não quero, não. Eu não é... Não, vovô, de noite, ela é bonita. De noite, vovô. Tu e ela, de noite, naquele romance. Não, mas... Mas é porque, pai, eu não me agrado, não, sabe? Mas não tem nada contra, entendeu? Mas é porque... Olha aqui, ela ligando, ela ligando. Eu não... Não, ele fala direito com ela. Ô, ô, Beli. Eu não... Eu não...